Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e um dos filmes mais aguardados do Festival do Rio é Emília Pérez. A Amanda foi na cabine de imprensa assistir e a gente está cobrindo o Festival do Rio. Então esse aqui é o primeiro filme que a gente vai falar do Festival do Rio 2024. Como sabe, todo ano eu cubro para vocês e a Amanda vai me ajudar esse ano. A Amanda é uma grande fã de Selena, então ela ficou super animada de ver o filme. Ela deu nota de muito bom e agora eu fiquei super ansiosa para assistir. O filme tem sessões no Festival do Rio e estreia oficialmente no Brasil em fevereiro do ano que vem. Então fica ligadinho se você for do Rio de Janeiro para ter essa oportunidade. E é o filme escolhido para a abertura do festival. A abertura do festival não vem de ingressos, eu também não fui convidada. Eles são ingressos para convidados, são convites, não é feito venda de ingressos. Bom, o título no Brasil é o mesmo, o título original é Emília Pérez, é desse ano. No filme, direção do Jacques Aldil, acho que é assim que fala, roteiro também. E o elenco tem a Zoe Saldanha, Carla Sofia Gascon e Selena Gomes, dentre outros. Vamos ver o que a Amanda comentou sobre esse filme. Nos primeiros segundos de Emília Pérez, somos jogados em uma ópera, com Rita, uma advogada super qualificada que está claramente desperdiçando seu talento, defendendo pessoas que ela adoraria ver condenadas. O começo é meio estranho, com música, tribunal e a sensação de que estamos prestes a ver algo diferente. Sinceramente, é isso que o filme entrega. Algo inesperado é diferente, mas de uma forma muito boa. Dirigido por Jacques Aldil, Emília Pérez faz o que parecia impossível, mistura narcotráfico, musical e drama, e de alguma forma isso funciona. Parece uma daquelas ideias malucas, que tinham tudo para dar errado, mas ao invés disso o filme se transforma numa experiência divertida e emocionante, cheia de surpresas a cada cena. A trama começa a pegar fogo quando Rita recebe uma proposta meio absurda do chefão do cartel mexicano, Juan Manitas del Monte. Mesmo sendo bem-sucedida como advogada, ela ganha um salário ridículo. Então, quando Manitas aparece com uma oferta milionária, ela não consegue dizer não. Até porque o cara é bem assustador. Mas o mais interessante é o pedido. Ele quer se aposentar do mundo do crime e finalmente viver como mulher, algo que ele sempre sonhou. Depois disso, o filme pergulha de cabeça na transformação do traficante. Em vez de mostrar tudo de forma explícita, o Dio aposta em números musicais que contam essa história. E honestamente, funcionou muito bem. A música vai de acordo com o clima dos personagens e a cada sequência nós sentimos que é única. É muito legal ver como Rita ajuda a criar uma nova vida para Emília, cuidando da esposa dele, Jesse, dos filhos, tudo para garantir que eles fiquem seguros na Suíça. Quatro anos depois, Rita está em um jantar de negócios em Londres e se depara com ninguém menos que Emília Pérez. A mudança de Manitas para Emília é chocante. A transformação é completa e muito surpreendente. Ver Carla Sofia Gascon interpretando os dois lados desse personagem é simplesmente incrível. Ela mostra o lado assustador de Manitas e depois toda a beleza e força de Emília de uma forma memorável. É aqui que o filme realmente brilha. Ao colocar três mulheres tão complexas no centro dessa história. A aldear mostra que personagens trans podem e devem ser tão interessantes e bem desenvolvidos quanto qualquer outro personagem. Cada uma delas, Rita, Jesse e Emília, tem sua própria luta e ver como essas lutas se conectam é o que faz o filme valer a pena. Jesse, por exemplo, aproveita a nova vida na Suíça para tentar se reconectar com o amor de sua vida. Gustavo. Algo que não poderia fazer enquanto casada com o violento Manitas. Já Emília sente falta dos filhos e quer se redimir, tentando ajudar outras pessoas a fundar uma associação para buscar desaparecidos. Ela também acaba se envolvendo com Epifânia, trazendo um pouco de carinho e romance para sua nova vida. O que mais gostei em Emília Pérez foi o fato de ser imprevisível. O filme te leva para direções que você nunca imaginaria. E cada personagem é cheio de nuances. No fim das contas, é um filme que foge do óbvio e traz um frescor que a gente nem sabia que precisava. Se você está em busca de uma história diferente, cheia de emoção, com música boa e atuações incríveis, não pode perder Emília Pérez. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, agradecendo o convite da assessoria para ela poder ver esse filme e vir trazer as opiniões, a opinião dela para vocês. Eu pretendo assistir assim que der e também trazer a minha. Beijo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.